Olá, galera! Aqui é a Rio, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Estou aqui com Hello Neighbor, o vizinho oficial está de volta! Hello Neighbor Hide and Seek, que é como se fosse um Hello Neighbor 2, é oficial, dos criadores oficiais. E eu tô trazendo aqui pra vocês, porque vocês gostavam tanto do vizinho oficial, galera. E agora eu tô trazendo como se fosse o parte 2 dele. Mas, Renatinha, por que você não trouxe antes? Gente, não existe esse game para Android. Como vocês sabem, gente, meu telefone, ele é um Samsung. E eu cheguei a comprar um iPad, galera, pra poder trazer as atualizações aqui do Professor Amovada pra vocês. Mas não me adaptei muito bem ao iPad. O formato do vídeo não ficava legal, o som não ficava legal. Então eu gastei mais um dinheiro e comprei um iPhone, galera! Renatinha Pobrinha, hashtag, galera, pra poder trazer aqui pra vocês não só as atualizações do Professor Amovada, como games que só existem e iPhone, né, gente? Porque tem games que só existem no Samsung, no Android, e tem games que só existem em iPhone. Então eu trouxe o vizinho oficial de volta, ele está de volta aqui pra vocês. E eu espero que vocês gostem e me valorizem muito, porque foi caro, hein, galera? Já vai deixando de palavra secreta aí, vizinho. As primeiras pessoas a comentarem, vizinho, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Comentou, vizinho? Não vale mentir, não, hein? Então, bora pro game! Galera, olha só, eu só abri o jogo aqui, mas ainda não joguei. Então eu vou ter que colocar em novo jogo. Eu só abri pra testar se tinha baixado tudo certinho. Coloquei aqui um novo jogo. E vamos ver o que que tem nesse novo jogo oficial, do vizinho malvado oficial. Olha a gente correndo, acho que é a nossa mãe fazendo comida, né? Adoro um ovinho. Opa, olha lá! É a gente, sim. Ué, o vizinho tá aqui? O vizinho tá aqui, galera? E ele tá brincando com a gente? Como assim? O vizinho é nosso amigo, o vizinho é nosso pai. Eu não tô entendendo nada. Alguém sabe me dizer o que que tá acontecendo, galera? Olha isso. Parece que a gente tá brincando de esconde-esconde com a minha irmã, né? Com a irmã, tanto que o... Ó, aí vem aqui um tutorial. O nome do game é Hello Neighbor Hide and Seek, que quer dizer Hello Neighbor, é vizinho, né? Malvado, esconde-esconde. Vamos ver aqui, ó. Pra testar, use o controle. Beleza. Beleza. E eu acho... Ah, agora, ó. A gente tá contando... Ai, meu Deus, tá muito rápido. E a gente precisa se esconder. Beleza, vou me esconder aqui em cima. Onde? Onde? Atrás da caixa? Não, vou pular a janela. Ai, não dá. Ali. Ali. Ai, meu Deus, eu tô indo rápido demais, galera. Eu vou ter que... Ai, minha Nossa Senhora. Será que que abre? Abre. Eu acho que eu vou ter que ajustar depois. Isso aqui tá muito rápido. Gente. Gente, é igualzinha a casa do vizinho, normal, né? Opa! Videozinha. Agora não sou mais eu, hein, galera? Olha só. A gente escondido. Chegou nosso irmão. Ah, que susto que eu tomei, meu irmão. Agora é sua vez contar. Beleza. E agora? Para... Tá, tá ensinando a pegar item. Meu irmão tá contando? E eu vou pra onde, lasqueira? Ah! Gente, eu só abri a porta e dei no mundo super ultra mega blaster maluco. Tudo bem? Eu não tenho como voltar? Não. Ai, meu Deus, tô com medo? É um mundo muito louco. Parece que tem uma saída... Opa! Começou um videozinho, gente. Foi só eu mexer. Começou um videozinho. Ó, parece que tem um monte de bichinho desenhado numa cestinha. Será que a gente tem que pôr os bichinhos na cestinha? Que ali parece ser uma porta. Tá vendo, povo? Tem uma caixa aqui do lado. Eu não sei pra que... Ah, e tem ali, ó, em cima, um carrinho com zero de 16. Então, acho que realmente a gente precisa achar esses bichinhos no mundo. E colocar na cestinha? Será que é isso, galera? Gente! Ô, ô! Aqui não agacha. Tá, beleza. Gente, eu tô muito... Tô muito perdida. Tem os armários. Tem alguma coisa no armário? Beleza. Tem uma manivela. Mas pra onde eu levo isso? Isso pega? Eu acho que não pega não, galera. Deixa eu ver. Parece que não. Estranho, né? Achei que desse pra pegar. Mas aparece o botão de pegar. Por que que eu não pego? Ah, tá. Gente, há tanto tempo sem jogar, eu esqueci que a gente tem que segurar. Tá bom. Pressiona esse botão pra segurar o item que você está carregando e esse pra jogar. Beleza. Tá bom. Achei isso aqui. Mas eu não sei o que mais que a gente tem que achar. Tem uma porta ali. Ah, aquela porta eu acho que é da onde a gente veio. Gente, quem tava com saudade do vizinho malvado? Eu tava com muita saudade. Gente, eu passava um sufoco, sabe? Pra conseguir passar as fases dele. Tem um vulcão ali. Tem um vulcão, galera. Eu acho que tem. Tá parecendo... Tá saindo alguma coisa dali. Gente, é um vulcão mesmo. Será que eu posso pular nele ou será que eu me queimo? Eu não tô conseguindo pular. Ah! Meu Deus! Eu dou um pulo muito alto pulando nele, galera. Que doideira. Deixa eu tentar de novo. Ah! Gente, isso com certeza a gente vai ter que usar pra pular em algum lugar, hein? Tem ali também um lago. Eu não tô entendendo nada ainda, galera. Como eu falei aí pra vocês, primeiríssima vez que estou jogando. Deixa eu nadar. Eu não me afogo, não. Tem uma bicicleta. E eu quero saber aí de vocês quem já jogou esse jogo. Opa, tem alguma coisa ali. É uma carne. Será que dá pra pegar? Vamos ver. Peguei. Tá. Para alternar entre os itens do seu inventário, pressione o botão duas vezes pra remover o item da mão. Tá. Gente, peguei uma carne. Também não sei pra que que serve. Mas, em último caso, a gente faz um churrasquinho, né? Só pra não passar fome, galera. Que que é isso aqui? Não dá pra pular aqui. Gente, eu tava com muita saudade. Ai, o que que é aquilo, galera? Ah, não. Isso daí é... Opa! Tem um bicho ali, sim. Meu senhor, minha senhora. Eu tô com medo. Eu não vou por ali, não. Eu vou voltar. E será que é isso que a gente precisa pôr no carrinho, galera? Eu acho que não. Porque parecia uns bichinhos desenhados, né? Ai, fica cheio d'água o nosso olho depois que a gente mergulha. Igual na vida real. Eu acho que eu vou por aqui. Porque eu vi um bichinho ali e tô com medo. Gente, quem já jogou esse jogo aqui, me ajuda falando aí as coisas que eu preciso fazer, hein, galera? Peguei uma carninha. Tá, vamos lá. Será que essa cadeira pega? Acho que não, hein? Acho que não. Tô... Ah, tem alguma coisa ali atrás, galera? Eu vou pra lá. Tem alguma coisa ali, ó. Tem alguma... Ah! É o bicho! É o bicho, é o bicho, é o bicho. Ai, minha nossa senhora. Eu não sei pra onde a gente precisei, não. Vamos tentar ir por aqui. Ah! Tá piscando alguma coisa. Deve estar lascado alguma coisa, hein? Se tá piscando é porque tem alguém vindo atrás de mim, galera. Ah, e aqui, ó. Achei o lugar onde põe as coisas dos bichinhos. É pra eu entrar? Ih, entrei. E agora? Vou ficar aqui pra tudo sempre? Eu acho que não era pra eu entrar aqui, não, galera. Eu acho que é pra eu jogar os bichinhos aqui. Mas será que aqui eu me protejo? Porque parecia que aquele pintinho tava vindo atrás de mim. Aquele pássaro. Vamos ver aqui. Vamos analisar. Não tem nada. Porque no vídeo mostra... Ah! Tem sim, galera. Olha lá. Eu acho que a gente tem que colocar... Achar esses bichinhos. E a gente não achou nenhum. Será que a gente atrai esses bichinhos com essas coisas que a gente achou? Pra levar pra lá? Ah, eu acho que só pode ser isso. Eu acho que a gente precisa achar esses bichinhos, galera. Pelo mundo... Ai, meu Deus do céu, Renatinha. E aonde vai estar essas lasqueiras desses bichos? Como é que eu vou adivinhar, galera? Olha lá. Ai, eu... Deve ter algum ali, hein, galera. Eu acho que, ó. A gente deve ter que usar... Opa! O que é aquilo ali? É um dos bichos? Será? Não. Não é. Ah! Tem alguém vindo! Gente, eu nem vi. Galera, lasquera, hein? Quem é essa pessoa que me matou que eu nem vi? O que eu vi foi o seguinte. Dá pra gente pular no vulcão e pular nos lugares. Então, vamos lá, galera. Pelo menos a gente não perde as coisas que a gente tá na mão. As coisas ficam com a gente. Ai, é esse... É esse... Avestruz maluco? Ah! Galera, é um avestruz maluco mesmo que pega a gente. Gente, é muito louco. Então, o Hello Neighbor, o vizinho, ele arrumou um ajudante, galera. Porque agora o avestruz maluco tá tudo vindo atrás de mim. E agora? Como é que eu faço pra gente achar os bichinhos? Será que a gente precisa... Ai, eu acho que ele fica tomando conta dos filhotes! Será que são os filhotes dele que a gente tem que achar, galera? Será? Ah, vamos ver. Aqui a gente tem, tipo, um vulcão. Será que eu vou pra algum lugar com vulcão, galera? Acho que não. Opa, opa. Parece que aqui a gente vai subindo, tipo uma caverna. Opa! Cai em algum lugar, cai em algum lugar. Gente, muito difícil. Eu não tô achando nem nada. Eu só tô com medo daquele avestruz vir atrás de mim. Porque parece que quando a gente passa pra lá... Ah! Não é o avestruz, galera! É um amiguinho! É um amiguinho nosso vestido de tigrinho, carambolas! O avestruz não tá nem aí pra gente! Ô, lasqueira! Então talvez a gente não possa parar de correr, hein? Ó só! De repente esse avestruz... Tem um ovo aqui! Tem um ovo! Pega! Pra que que serve? Não é um ovo. É uma pedra. Tem uma faca! Tem uma faca! Pega! Não dá pra pegar! Não dá! Gente! Eu não entendi. Eu peguei. Foi tipo... É um ovo ou uma pedra? Deixa eu ver aqui na mão. Não dá pra ver direito, galera. Mas eu peguei alguma coisa ali que tava brilhando. Aqui a gente já pegou a manivela. Com certeza a gente vai precisar usar tudo isso. Né? Eu tô aqui jogando pela primeira vez bem noob. Ah, meu Deus do céu! Super noob, hein? Super noob! Fui cair em algum lugar, galera. Onde eu caí? Gente! Dá um pulo muito grande indo lá. Só que eu não faço ideia de onde a gente precisa ir. Eu tô aqui pela primeira vez jogando pra testar o iPhone. Opa! Tem coisa aqui. Tem mar aqui também. Pra testar o iPhone, né? Pra ver se vocês vão gostar, né? E pra testar o game também, galera. Esse game novo aí... Opa! Eu vi um bicho aqui. Eu vi um bicho saindo, gente. Vocês não viram também? Bichinho, sai aí, amiguinho. Ai, se eu pôr a carne aqui, será que ele sai? Toma. Toma a carninha. Será? Acho que não, hein, galera. Eu jurava que eu tinha visto um bichinho aqui. O que apareceu ali? Apareceu alguma coisa no canto. Deixa eu jogar. Ó, coloquei. Vamos ver. Vamos sair de perto. Vai que, né? A gente atrai os bichos com uma carninha. Mas parece que não. Parece que não, galera. Parece que não vai sair nenhum bichinho dessa lasqueira aqui não, hein. Vamos lá. Opa! Aparece uma caixinha aqui do lado. E eu não sei o que isso quer dizer. Quer dizer que eu tô perto do bichinho? Ô, meu Deus, eu tô aí muito perdida. Ô, tem uma seta. O que que tem essa seta? Toma. É pra pôr a carninha na seta? Não. Acho que não. Ah, talvez aqui. Ô, 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 ô! Um bichinho! Vem, bichinho! Vem, vem, vem! Ai, meu Deus! Como é que eu pego? Vem, bichinho! Consegui! Consegui, galera! Peguei! Eu nem sei como é que eu cheguei aqui, galera. Mas eu peguei o primeiro bichinho. Eu tenho até que olhar aqui como é que eu fiz pra chegar nessa lasqueira. Eu peguei um bichinho, eu peguei um bichinho, eu peguei um bichinho e vou lá levar, ó. Ah, é bem do lado da cestinha, galera. É só virindo. Beleza. É pro lado direito da cestinha o primeiro bichinho. E aí a gente joga. Joguei. Ah, mas tu não caiu, bicho! Ô, lasqueira de bicho! É pra você entrar na cesta. Vai. Coloquei. E agora? Gente! É isso mesmo! Mas eu tenho que achar muito bichinho, meu povo! Tá lascada a quantidade. Ó, um de dezesseis. Ah, meu Deus do céu. Ô, amigo, cadê? Ah! Lasqueira! Amigo, cadê seus irmãos? Eu só achei um de vocês. Eu nem sei como... Então, quando aparece aquela cestinha, é que tem um bichinho perto, né? Porque eu já tinha visto essa cestinha em algum lugar. Então, quando aparece a cestinha, galera, é porque vai aparecer bichinho... Ô, apareceu a cestinha ali! E como é que eu pego o bicho? Será que... Ah, será que se eu colocar essa pedra aqui... Vamos ver. Ué, a pedra ficou bem perfeita ali, hein? A pedra ficou bem perfeita, mas pra que ela vai servir ali? Não sei, mas vou deixar, galera. Não sei. Será que ele sai no próximo, então? Pode ser isso. Ai, tem mais pra cá, galera. Aqui tem muito lugar. Tem mais pra cá. Opa, Lele. Eu tô achando que a gente vai ter que subir em algum lugar através disso, hein, galera. Vamos ver? Ô, meu Deus do céu. Mas pra onde que eu vou? Ai, meu amigo, já deve estar vindo atrás de mim que eu tô vendo ele. Eu tô vendo? Não, tá piscando aqui. Lasqueira, amigo chato! Minha nossa senhora. Gente, olha só. Eu tô muito perdida aqui no Hello Neighbor. Eu não faço ideia do que fazer. Quer dizer, agora a gente meio que faz ideia. A gente precisa achar os bichinhos pela lasqueira do caminho. Mas, gente, olha só. Eu achei um bichinho em praticamente 15 minutos jogando. Tudo bem que é a primeira vez, né? Então, preciso da ajuda. Ó, tá tudo molhado. Tô enxergando lasqueira nenhuma. Preciso da ajuda de vocês pra gente tentar descobrir... Já tá vindo o menino, meu Deus. Ô, lasqueira. Pra gente tentar... Ah! Ah! Pra gente tentar descobrir onde estão esses outros bichinhos. Ah, deve ter aqui. Ah, Renatinha! Faz o seguinte, galera. Vou parando por aqui. Porque preciso saber se vocês gostaram do game. Se vocês gostaram do... De tudo. Beleza? Então, deixa aí muito like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. Tchau, 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 tchau.